Foi feita a apreensão de mais de 10 mil produtos, né, entre capas, carregadores para aparelhos celulares e também essa operação foi realizada em lojas da região de Campinas. Camila, bom dia, conta pra gente sobre essa operação. Oi, Oloares, bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Exatamente isso, as equipes, né, aqui da DECOM realizaram essa operação ontem em três lojas que ficam na Avenida Ayanguera, no setor Coimbra, aqui em Goiânia. E eles apreenderam mais de 10 mil produtos, itens aí, pra aparelho telefone, pra celulares. São aparelhos, são produtos, né, entre eles carregadores e capas de telefone com indícios de falsificação. O Frederico Maciel, que é o delegado que tá responsável por essa operação, tá aqui que a gente vai explicar um pouco mais sobre como foi essa ação. Vocês chegaram até essa loja por denúncias? O que foi o problema que culminou na ida de vocês até lá? Boa tarde pra você, delegado. Boa tarde, é, nossos agentes tomaram conhecimento de que nesses sentimentos, né, situados na Avenida Ayanguera, haveria esse comércio ilegal, né, exposição à Avenida, acessórios de aparelhos celulares, comercializados, ou sentando a marca, é, indevidamente. O problema lá é que são produtos que estão com a marca como se fossem originais, mas são falsificados. Eles ainda vão passar por perícia, já foi constatada essa falsificação? Exatamente. É, a princípio, no início da investigação, foi constatada, né, na amostra que a gente, é, adquiriu no local e submeteu ao exame pericial, foi constatado. Em razão disso, a gente representou por mandado de busca e durante o cumprimento do mandado, nós apreendemos todos esses produtos com indícios. A confirmação da falsificação vai se dar, é, após a conclusão do laudo pericial. E aí, o laudo é justamente para verificar a autenticidade ou não do produto e se esse produto é próprio ao consumo ou não, se ele pode ser comercializado ou não. O que que acontece com os responsáveis por essas lojas? Eles foram intimados, eles deram algum tipo de declaração? É, nós instauramos um inquérito policial, né, para apurar o fato e os proprietários foram intimados para esclarecer acerca da origem desse produto e sobre o seu conhecimento, né, sobre a falsificação e a exposição à venda desse tipo de produto. Agora, em todo esse material coletado aí, avaliado em mais de 70 mil reais, quais são os problemas que eles podem causar para o consumidor? Podem não funcionar muito bem, podem soltar ali alguma peça também. Quais são os riscos que o consumidor corre comprando esse tipo de produto? É, a gente aguarda o laudo pericial para poder dizer mais tecnicamente acerca desse assunto, mas de antemão a gente pode dizer que você comprar um produto a um valor muito abaixo do preço de mercado e sem qualquer controle de qualidade em sua produção, qualquer produto que seja, incorre em risco acerca da durabilidade, da qualidade desse produto, da eficiência.